Vamos fazer o rabinho dele agora com a linha preta, agulha 2,5 também, tá? Vamos fazer anel mágico. Sete pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, e sete. Pode fechar. Vamos fazer três voltas de ponto baixo com a cor preta. Vamos subir três carreirinhas, tá? Não vai enchimento aqui no rabinho, então, pode fazer direto. Terminou as três voltas, pode cortar o fio e vamos mudar pra cor do corpinho agora, tá? Troca a cor. E vamos aí fazer mais cinco voltas de ponto baixo, tá? Agora, com a cor do corpinho. Já escondendo esse fio. Subam aí, meus amores. Terminou as cinco voltas, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pode dobrar no meio a pecinha e fechar com pontos baixos, ó. Dá pra fechar com três pontos. E pode cortar, deixando um pedacinho pra costurar no corpinho. Vamos montar o nosso burrinho agora pra depois fazer a sela com a carga, tá bom? Vamos lá costurar as orelhinhas primeiro, tá bom? Vocês vão colocar na agulha de tapeçaria. Vão virar a orelhinha pra dobrar no meio, ó. Tá vendo? Dobrou ela no meio. Vamos juntar essas duas partes, tá? Ó, só atravessar aqui, tá vendo? E deixa o fiozinho pra sair aqui na parte da frente, tá? Ó. Aí fica desse jeitinho. Vamos lá. Vocês vão costurar na direção do olho, ó. Bem em cima dos olhos, tão vendo? Aí, vocês vão inserir, ó. Aquela carreirinha de seis aumentos. A última carreirinha de seis aumentos, ó. Um, dois. Três. Entre a terceira e a quarta volta, ó. Aquela carreirinha de aumentos. Um, dois, três. Entre a segunda e a terceira, perdão. Na direção do olho, ó. Tá vendo? E aí, é só prender. Não tem, assim, uma casinha certa pra entrar, né? Porque a gente juntou as partes. É só tentar prender direitinho, de um jeito que não vai ficar caindo, ó. Prendi atrás, agora eu vou prender do lado. Volta na casinha que tá saindo o fio, tá? Ó. E puxa bem, tá bom? E ficou desse jeito, tá vendo? Joga os dois fiozinhos, ó, das duas orelhas pra sair na mesma casa e dá um nó. E pode cortar um fio. E o outro você... Você esconde. Joga esse nozinho lá pra dentro. E aí, pode cortar. Certo? Ficou desse jeitinho. Vamos fazer aqui o bordado que ele tem do focinho. Vocês vão pegar a mesma linha que vocês fizeram o focinho, tá? Vão entrar por baixo e vão sair aqui em cima, ó. Tá vendo? Anel mágico. Seis aumentos. Um e um aumento. Entre a volta de seis e um aumento. De um e um aumento, tá? Vai sair aqui numa casinha na diagonal dos olhos, ó. Tá vendo? Quase rente os olhos. E vai jogar pra fileira de trás, ó. Tá aqui? Joga pra fileira de trás. Tá vendo? E agora, nós vamos encapar esse focinho, ó. Vamos entrar debaixo desse fiozinho que a gente passou. E vamos ficar dando a volta nele, ó. Até preencher. E vai arrumando aqui direitinho, tá? Pra ficar um do ladinho do outro. Tá vendo, ó. Preencha o máximo que vocês conseguirem. Aqui, eu dei duas voltas, ó. Cheguei no final. E agora, a gente vai voltar. Tá vendo, ó. Aí, no final, joga os dois fiozinhos pra sair na mesma casa. E dá um nó. Ó, quem não quiser fazer o focinho assim, pode fazer só dois risquinhos pretos, tá? Que também fica legal. Vamos costurar a cabeça no corpinho. Coloque em enchimento, tá? Ó, no corpinho. E vamos arrumar aqui, ó. De um jeito que a cabeça fica certinha, retinha. Vão inserir o fiozinho na cabeça. E vão pra casinha do lado, ó. Aí, volta no corpinho. Casinha do lado também, ó. A gente vai alinhavar a cabeça com o corpinho, ó. Daqui, vai pra cabeça, casinha do lado. Agora, entra no corpinho, ó. Corpinho. Casinha do lado. E vocês vão dar a volta desse jeito. Cabeça, corpinho. Cabeça, corpinho. Até chegar no final. Antes de fechar, faltando um pedacinho assim, ó. Coloquem mais enchimento aqui no pescoço. Vamos colocar o cabelinho agora, tá? Vocês vão precisar da ajuda de alfinetes. A pontinha dele, ó. Em cima da voltinha de seis aumentos. Tá vendo? A pontinha fica bem em cima dessa volta, ó. No meio dos olhos. Vamos passar aqui pra trás, ó. Passa bem em cima do anel mágico invertido, tá? Prende também com o alfinete. E desce aqui até o corpinho. Não precisa descer todo reto assim. Chegar aqui embaixo, pode fazer ele curvadinho. Fica legal também, tá? Com a agulha, nós iremos alinhavar ele aqui também, ó. Sair mais perto aqui. Ó. Aí passa no cabelo, ó. Não precisa prender todas as partes do cabelo. Prendam aí em pontos estratégicos, tá? Aqui, meus amores. Joguei aqui em cima na cabeça o fio. E daqui vou prender também algumas alças desse cabelo, ó. Não precisa prender todos os pontos, como eu falei. Pode ser alguns pontos estratégicos. Aqui, joga pra cima. E vai costurando tudo até chegar aqui em cima. E vamos agora costurar as patinhas, tá bom? A patinha dele, as dianteiras aqui, ficam bem na frente assim, ó. Tá vendo? Bem na frente. Vai aí um pouco no olhômetro mesmo, tá? Bem no olho. Quase aqui, ó. Umas três carreirinhas pra chegar no pescoço, ó. Vocês vão inserir o fio. Jogar pra casinha do lado. Volta no bracinho, ó. Embaixo das duas alças. No corpinho, ó. No corpinho, ó. A casinha que tá saindo o fio. Entra nela e vai pra casinha do lado, ó. De novo no braço. Corpinho, ó. Onde tá saindo o fio. E vai pra casinha do lado. E mais uma vez, ó. Joga o fio lá pra trás. Tá vendo? Fica desse jeito. Ficou até muito pro lado. Pode ser um pouco mais pra frente, ó. Tá vendo? Um pouco mais pra frente. Aqui assim, ó. Mais ou menos. Tá? Aí, coloquem a outra patinha. É o mesmo jeito. É a mesma coisa, tá? Fica desse jeitinho, ó. Tá vendo? Joga os dois fios aqui atrás. E dá um nó. Aqui embaixo também é a mesma coisa a costura, ó. Tá vendo? Vocês vão olhar mais ou menos aqui, ó. A direção da orelha, ó. A direção da orelha. Vocês vão colocar a carreira, ó. Anel mágico. Um, dois, três, quatro, cinco. Começa na quinta volta, tá? E termina aqui em cima. Tá bom? A costura é do mesmo jeito. A mesma forma. Olhem do lado de cá. Mais ou menos na mesma direção. Tá, ó. E o rabinho também. O rabinho, a costura é igual. Todos eles é do mesmo jeito. Tá bom? Vamos fazer aí agora a sela que ele tem, tá? Essa parte aqui, ó. Vocês irão fazer 24 correntinhas. Mas, façam e meçam aí no burrinho de vocês, tá? Tem que chegar aqui na frente, ó. Passa um dedinho da perna, tá vendo? Aqui na frente, dá a volta. E aqui também, ó. Um dedinho da perna, tá? Aí, vocês vejam se 24 correntes dá. Ou se precisa fazer mais ou menos, tá? Mas, façam inicialmente aí 24 correntinhas. Dois, três, quatro, cinco. 24 correntes. Eu tô usando o fio craft, tá? E nós iremos voltar agora, fazendo 23 pontos baixos. Bem folgado, tá? Cheguei aqui no final. Nós vamos virar o trabalho. Fazer duas correntes. Laçar o fio. E vamos fazer meio pontos altos, ó. Vai entrar na primeira casinha, tá bom? E vai dar a volta aí até o final, ó. De meio pontos altos. Chegou aqui. Vira o trabalho. Duas correntes. Um ponto na primeira casinha. E faz isso mais duas vezes, tá? Olha aí, meus amores. Final das três voltas, ele vai abrindo assim a pontinha, tá vendo? Porque sempre que a gente vira, né? Faz duas correntes e entra na primeira casa. Tá? Pra poder fazer essa abertura. E vamos fazer agora, de novo, ó. Virar o trabalho. Agora, uma corrente só. Tá vendo? Uma correntinha. Primeira casinha. Ponto baixo. E vamos fazer aí pontos baixos até o final. Só pra dar um acabamento melhor, tá? Cheguei no final. Vamos arrematar esse fio, ó. Entra aqui nessa alcinha. E joga pra trás. Prontinho, e é só isso, tá? Façam isso com esse fiozinho aqui também. E agora, vamos fazer os bolsinhos que ele tem dos lados, tá? Iremos fazer seis correntes. Quatro, cinco, seis. E voltar com ponto baixo. Faremos quatro carreirinhas, tá? Ó, chegou no final. Vira o trabalho. Uma corrente. De novo. E pode cortar o fio, deixando um pedacinho pra costurar. E vocês irão prender assim, ó. As duas pontas. Ó, vou botar certo. As duas pontas. Assim, ó. Vocês vão costurar dos lados. Aqui dos lados, ó. Do ladinho, embaixo e desse lado. A abertura do bolso, ó, fica pra cima, tá? Dessa forma aqui, tá vendo, ó? Costurei aqui, aqui e aqui do lado. E aqui em cima fica aberto, tá bom? Desse jeitinho. E essa parte aqui, eu colei no corpo, tá? Usei a cola quente e colei aqui no corpinho dele. Aí, meus amores. E ficou dessa forma, ó. As quatro patinhas. Duas na frente, ó. Duas embaixo. Tá vendo? O rabinho. Ó. A sela com o bolsinho de carga. E ficou desse jeitinho. Eu passei o blush aqui, ó. Tá vendo? Do ladinho. E aqui também em cima do nariz, ó. Tá bom? E ficou dessa forma. Me diz aí, meus amores. O que é que vocês acharam? Tchau. Tchau. Tchau.